Música O caso analisado é de um motorista da Uber que teve a conta suspensa pela empresa por comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Mas o motorista entrou na justiça alegando que ficou impedido de exercer a profissão e teve prejuízos materiais, porque alugou um carro para fazer as corridas. O caso ocorreu em Minas Gerais e a justiça estadual considerou que não era competente para julgar a ação por se tratar de relação trabalhista. Mas a justiça do trabalho também se considerou impedida e suscitou conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do conflito, na segunda sessão do STJ, ministro Moura Ribeiro, os serviços prestados pelos motoristas de aplicativos são eventuais, sem horários pré-estabelecidos e eles não recebem salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Assim, o colegiado entendeu que como não há relação de emprego no caso, processos envolvendo motoristas e aplicativos devem ser julgados pela justiça comum.